É isso ai pessoal, sou o Júnior, instrutor de duplo aqui na Queda Livre e hoje a gente vai fazer um salto com a Elmira Beleza Elmira, vamos saltar de paraquedas? Coisa de maluco, fala ai É isso ai ó, céu azul, queda livre, é nois, bom salto Ok, so you know what to do, ok? When I tap on your shoulders, open up your arms and say hi to the camera Ok, let's go 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 Hello What was it for? What? Oh Yes Let's go 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 Let's go